fez suas compras não, peraí, faz de novo, ó alegre agora, alegre, bem feliz, vai bem alegre, vai 3, 2, 1 o que que é isso? meus amigos rapaz, dá uma, peraí, dá uma dá uma ovô, peraí, peraí, ó o não esqueça o pessoal, o pessoal pediu o sorrisinho primeiro, sorrisinho é o melhor arroz do Brasil, arroz e feijão e o preço é muito bom também, não esqueça olha só ovô, peraí ovô, vamos começar o vídeo eu tenho que começar o vídeo então e aqui não, vai uma piadinha uma piadinha? é, eu aqui mais gosto da piada